Eu vi você chegar, como se fosse um sonho Depois de tanta espera, mas não escutei seu choro Acaso o meu destino, eu me via perdido Naquela sala e não podia ter você comigo Minha princesa contra os planos e sonhos traçados Não tive tempo de sentir no peito seu abraço A dor da perda paralisa e abusa do corpo Eu sei suporte, mas sabendo que a vida é um sopro Minha princesa, hoje eu não tô bem A dor se aloja no meu peito e a saudade me torna refém Mas o que me motiva é saber que cê tá bem Mas um anjinho que brilha no céu é o meu neném Eu imagino seu sorriso e suas travessuras Os seus irmãos te defendendo dos outros na rua Anseio pelo dia que poderei te ver Te abraçar e te mimar como eu planejei Fecho os olhos e vejo seu rosto E no sonho o meu conforto é ver você sorrindo Princesa, fiz essa carta pra você saber Que sua breve passagem fez o papai crescer Como ser humano e me tornar um melhor homem Olho pro céu e nas estrelas escrevo seu nome Alex, se adai de cima, olha pro papai Nunca esquecerei os seus detalhes, te amo demais Dói demais pra mim Foi demais ter que te perder Mas um dia te encontrarei Sei que eu poderei te ver e abraçar você Cê veio pra me deixar mais forte Mas me doeu demais ao te ver partir Mas me doeu demais ao te ver partir Dói demais pra mim Foi demais ter que te perder Mas um dia te encontrarei Sei que eu poderei te ver e abraçar você Cê veio pra me deixar mais forte Mas me doeu demais ao te ver partir Alex, aqui é o seu tio Júnior Porta-voz dessa carta sonora escrita pelo seu pai Aonde você estiver, sinta e saiba que você foi e é muito amada Sabemos que nem tudo é da forma que queremos ou planejamos A sua passagem aqui foi muito rápida Mas também nos ensinou muito Nos ensinou a valorizar e amar mais as pessoas que estão do nosso lado Essa canção é uma homenagem a você E tudo que a sua vida nos proporcionou Gratidão é a palavra Um ser tão pequeno enviado para nos motivar E voltar para os braços do pai As lágrimas da sua mãe e do seu pai São pelo que planejavam com você Mas você veio e cumpriu a sua missão Te amamos Dedicado a Alexia Mendes Silvestre Não foi demais pra mim Foi demais ter que te perder Mas um dia te encontrarei Sei que eu poderei te ver e abraçar você Você veio pra me deixar mais forte Mas me doeu demais ao te ver partir Você veio pra me deixar mais forte Mas me doeu demais ao te ver partir Você veio pra me deixar mais forte Mas me doeu demais pra mim Você veio pra me deixar mais forte Obrigado.